Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer uma lace wig passo a passo. Eu fiz um outro vídeo que era pro Instagram e coloquei aqui no YouTube pra vocês e não tinha tanto detalhe de como eu fiz o acabamento e vocês me cobrarem. Agora eu tô vendo aqui fazer esse vídeo com vocês. Eu tô aqui com a Tiffany já. Pra quem não tem uma cabeça assim de treino, na verdade essa cabeça aqui não veio já careca. Eu tinha muitas cabeças de treino por conta do curso e aí pra fazer o molde pra wig eu decidi pegar que tava com o cabelo mais danificado e cortou o cabelo dela. Então se você não tem uma cabeça dessa de boneca, você pode usar o isopor ou então você pega uma sacola plástica e enche com bastante papel, jornal, até formar uma bolinha assim, sabe? Um formato de uma cabeça e aí você já consegue fazer uma wig. Primeiramente a fibra que eu vou usar pra minha wig, ela tá sendo reutilizada, inclusive eu tô fazendo outro vídeo aqui de como recuperar a sua fibra. E aí eu vou usar essa fibra que eu já utilizei pra fazer a minha wig. E na escolha da minha touca, ó, essa é a touca que eu escolhi e por que eu escolhi essa? Essa touca aqui que vem com plástico atrás e vem com esses elásticos aqui. Eu particularmente tiro esse plástico porque, gente, a minha cabeça é muito grande e se eu deixar com plástico, não entra. Já testei e não entra. E outras toucas pra lace, geralmente, não consigo enfiar a minha cabeça. Então como eu não consigo achar um tamanho maior, eu compro essa touquinha aqui e retiro o plástico. Tem gente que não tira esse plástico pra fazer o molde, mas eu prefiro retirar o plástico antes porque quando eu retiro o plástico, eu consigo esticar esses elásticos aqui. Eu vou tirar o plástico com vocês e vocês vão entender melhor. E como que eu vou tirar esse plástico? Eu puxo mesmo, gente. Eu puxo e a costura que soltar depois eu reforço com a agulha. Ó, vou só puxando assim. E é bem fácil achar essa touca. Eu, em qualquer loja de cabelo que eu for, eu acho essa touquinha aqui com plástico. Pronto, gente. Gente, retirei todo o plástico e aí fica assim, ó, cheio desses fiapinhos, porque como eu puxei, saiu um pouco da costura. Mas, na verdade, essa não é a costura das laterais, das extremidades, então ela não vai sair. Isso aqui é a costura do meio que tava segurando o plástico mesmo, então essa parte não me incomoda. Vou colocar aqui na Tiffany pra vocês verem. Essa aqui é a parte da frente. Vou virar ela aqui ao contrário. Pra vocês verem como que fica a parte de trás. Quando eu tiro o plástico, como que fica assim? Parece até que vai ficar muito vazado, que isso não vai dar certo, mas é assim mesmo. Como eu tirei o plástico, eu tenho a possibilidade de fazer isso daqui na hora de costurar. Na hora que eu costuro, eu costuro com a mão por baixo e dando essa folga pra minha wig não ficar apertada. Então, vamos lá, gente. Essa touquinha aqui vem com essas alcinhas pra poder prender na nuca. A frente dela é assim, desse jeito. Tem uma tela aqui na frente. E essa daqui é pra fazer uma wig. O que que é wig? É uma peruca. A gente vê lace front com repartição livre. Não é esse caso. Nós vamos fazer uma lace wig, que nada mais é que uma peruca mesmo. Bom, gente, aqui tá a tela que eu vou usar pra fazer a minha wig, tá? No final vocês vão ver direitinho. Inclusive, tô fazendo também um vídeo pra mostrar como que eu recuperei o máximo que pude essa fibra aqui, que tava bem desgastada. Vou usar a minha agulha curva. Essa agulha aqui, curvadinha. Mas se você não tiver domínio com essa agulha curva, você pode usar a agulha reta, normal. Eu prefiro essa. E vou começar por onde? Pela lateral. Eu vou dar um corte depois, então provavelmente não vou me importar muito com os tamanhos. Mas se você quiser as camadas normais, assim, do cabelo, você começa com a maior tela. E é bem importante a gente começar com a maior tela não só aqui na nuca. A gente precisa contornar até aqui, ó. Pra quando a gente jogar o cabelo pra frente, parecer também a primeira tela. Então, vamos pro primeiro lado. Isso aqui eu vou esquecer. E vou começar aqui da frente. Vou começar a costurar daqui, ó. E vou costurar assim, ó. Sempre por baixo da costura. Eu não vou costurar aqui no início pra ela não ficar aparecendo, ó. Pego aqui na parte de baixo pra costura ficar do lado de cima. E aí, toda vez que eu vou, eu passo o meio da linha, ó. Passo o meio da linha por dentro pra ele ficar mais firme e não precisar ficar dando várias e várias voltas. Bom, cheguei na outra lateral. E agora, o que que eu faço? Isso aqui vai definir toda essa parte aqui de trás, que na verdade a gente vai fazer um formato meia-lua e zigue-zague. Tem gente que vai seguindo com a mesma tela aqui assim, ó, na frente e fazendo a costura em formato de círculo. Vai indo e voltando. Eu, particularmente, não gosto tanto desse jeito. Tem gente que gosta, tudo bem. Mas eu gosto mais do acabamento, assim, em camadas ao invés do círculo. Então, o que que eu vou fazer? Toda vez que eu chegar na lateral, eu vou subir um pouco a tela e voltar pro outro lado. Quando chegar lá do outro lado, eu subo um pouco a tela e volto pra esse. Parto de onde eu parei aqui, subo mais a tela, volto pra trás, vou pro outro lado. Quando voltar, subo mais. E aí, assim, o cabelo vai ficando em camadas e eu vou costurando em formato meia-lua até chegar o topo e vai ser a hora de a gente fazer o fechamento. Na hora de costurar aqui na frente, no caso, na hora de subir um pouco a tela, é preciso que a gente junte. Ó, essa é a costura da toca e essa é a costura da tela. Eu preciso juntar as duas e costurar por baixo. Por quê? Pra quando eu jogar pra trás, não aparecer a costura, né? Eu venho aqui por baixo, o cabelo, na verdade, ele precisa ficar aqui assim, ó, juntinho. E por dentro, eu não posso botar aqui por cima, pro lado de dentro, pra quando a gente jogar assim, parecer que ele tá embutido. Vou aqui pelo lado de dentro. Costuro as duas, até subir um pouquinho. Subo um pouco com essa tela. Depois que eu já subi, assim, um dedinho mais ou menos, agora eu vou voltar com a tela lá pro outro lado. E a hora de voltar é aquela hora que eu falei da folga que a gente vai dar aqui atrás, ó. Vou voltar nessa parte aqui que tem a costura. Eu não faço a costura, assim, tão, tão próxima, porque fazendo a costura com um nó, assim, eu já sei que ele não vai soltar. Agora eu vou pular pra essa costura aqui. Eu vou puxar pra frente, botar o meu dedo aqui atrás, ó. Vou botar o meu dedo aqui por trás. Pra dar essa folga, no meu caso, né? Que eu preciso da touca um pouco maior. E vou costurar aqui. Uns três nozinhos nesse, já parto pro outro. Já dei uma volta com ele. E agora eu vou retornar pro lugar que eu fiz a primeira voltinha. E vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer essa voltinha pra retornar pro outro lado, nesse formato meia lua. Agora, no momento que eu for pra essa subidinha, eu preciso ir pro mesmo lugar que eu parei. Eu vou unir onde eu parei. Daí eu subo mais um pouco e retorno. Se eu subir daqui da frente, vai ficar um intervalo entre as costuras. Então, eu vou costurar até chegar lá. Vou prender aqui, ó, passar a linha por dentro. E aí, eu vou unir as duas pontas aqui, pra não ficar uma divisão no acabamento da frente. Ó, vou costurar junto essas telas. Vou dobrar a minha tela. Ó, pra ela poder dar uma volta, tá vendo? Essa tela aqui tá dobrada em quatro vezes, se não me engano. Eu não aconselho vocês a dobrarem em quatro vezes, tá? Mas, essa daqui eu queria um volume maior do lado, então, eu dobrei. E aí, ó, vou costurar juntinho com essa daqui. Vou subir um pouquinho, ó, sempre aqui, ó, por dentro. E as duas costuras juntas. Pra quando a gente virar na parte da frente não aparecer. Subo mais um pouco. Eu vou fazendo isso até chegar à parte de cima. É formato meia lua. E a gente sobe um pouquinho pra voltar. Por que que eu preciso subir? Porque se eu só chegar aqui e dobrar, vai ficar muito grosso. E a gente precisa chegar no topo da cabeça também, né? Quando eu achar que já subiu bastante, eu dou um arrematezinho. Arrematezinho, no caso, é passar várias vezes. Pra quando eu voltar com a tela, a linha não puxar. Nenhum arremate. E agora, eu vou voltar com ela. E aí, você já vai percebendo como que fica aqui, ó, a frente, já mais embutidinha. Tá vendo? E aí, agora a gente continua, segue, até chegar ao topo. Então, gente, cheguei aqui na parte de cima, nessa parte dessa rede aqui fechada que eu mostrei pra vocês. E eu vim desde a parte de trás fazendo aquele formato, assim, meia lua, até chegar aqui em cima. E vou continuar fazendo esse formato aqui, ó. Um formato em U. Que, na verdade, eu vou aqui, do mesmo jeito que eu tava atrás, venho até a parte da frente, subo um pouquinho. Só que a diferença é que aqui eu vou fazer um pouco mais fechadinho pra eu poder fazer uma reparação. Na verdade, não, sem reparação, né? Pra eu poder jogar ele pra qualquer lado. Eu vou fazendo esse formato em U até chegar ao centro. A repartição da cabeça não vai ficar parecendo dessa forma que a gente vai costurar. Mas ele vai ficar livre pra você jogar. Como é um cabelo cacheado, cheio, vai ficar livre pra gente poder jogar pra qualquer lado. Vou seguir aqui, ó, com a minha tela que eu parei. Formato em U. E já pode ver aqui, ó, como é que tá ficando a frente, bem embutidinha. Do jeito que a gente tá fazendo. E vou continuar até chegar essa parte aqui do meio, que é a parte que a gente vai esconder a costura. Terminei aqui de costurar em formato U. Vocês vão perceber que ficou assim, desse jeito. Aqui eu não fiz o acabamento muito certinho da tela, porque eu vou esconder, assim. Só tentei deixar firme, tá? Terminou bem no centro daquela linha que tava aqui, ó. Vocês vão perceber também que eu não coloquei a tela do lado contrário. Porque eu quero que fique assim mesmo. A minha linha tá aqui. E eu vou aproveitar essa mesma linha aqui pra esconder a tela. E como que eu vou esconder, gente? Eu vou pegar minha agulha. Vou enfiar essa agulha... Aqui, ó, por trás. Por trás aqui do cabelo. Vou empurrar esse cabelo pra frente. Ó, preciso trazer esse cabelo pra frente pra poder esconder minha tela. Então, ó, eu vou aqui, ó, empurrar esse cabelo pra frente. Quando empurrar, eu vou furar aqui no meio. Que é onde eu vou trazer esse cabelo. Quando eu for puxar, o cabelo vai vir junto. Ó, tá vendo? O cabelo vai vir junto pra poder esconder. E aí, eu vou fazer isso até esconder toda a tela. E quando eu vou fazer isso, eu não preciso dar nó na linha, ó. Ó, puxei aqui por trás. Ó, a ponta da agulha, só a pontinha. Passei por trás de uma mechinha pequena. Empurrei pra frente. Furei na direção, indo pra trás mesmo, ó. Costurei. Eu vou costurar aqui, ao invés da tela, vou costurar o próprio cabelo aqui. Pra esconder, tá vendo? Como é que o cabelo vem pra frente. Fazer a mesma coisa de novo. Até esconder tudo na direção. Pego um pouco de cabelo. Costuro. Indo pra trás ou pra frente também. Tanto faz. O cabelo vai vir aqui junto. Ó, e aqui a gente já percebe que ele já vai escondendo. E esse aqui foi o resultado aqui da minha reparação, gente. Olha só que maravilhoso que ficou. Ele fica bem embutido, na verdade. A intenção é ficar bem livre. Eu gosto do cabelo bem livre pra poder jogar pra qualquer lado. E fica realmente bem livre pra poder jogar bastante o cabelo. Quando eu colocar na minha cabeça, eu nunca coloco bem aqui da frente como tá a boneca, né? Vou aproveitar o meu disfarce aqui. No caso, o meu baby hair. Vou deixar um pouquinho, o feio de cabelo. Pra colocar ela a partir dessa linha. Que aí vai deixar a minha wig bem mais natural. Mas assim ficou, ó. O acabamento aqui do meio. Vou levantar aqui do tripé pra vocês verem. Como que ficou. Eu ainda vou dar um corte nela. E por último, eu vou colocar os dentinhos aqui pra poder prender. Vou colocar três dentes na minha wig. Eu vou colocar um no centro. E dois. Um em cada lateral. E o meio da minha wig ficou assim, desse jeito, ó. Como eu disse pra vocês, parecia que ficar bem vazado, mas não ficou. Ó, essa aqui é a parte do centro. É a parte do avesso. Eu vou terminando de tirar esses fiozinhos aos poucos, né? Depois eu tiro, termino de tirar. Mas ficou assim, ó. As alças aqui. Uma alça desse lado. Outra alça desse. Essa aqui é a parte de trás. Ó, fica bem embutidinho. E essa aqui é a minha frente. Vou costurar o meu dentinho. O dente que eu vou usar é esse aqui, ó. Esse dente aqui tem um tic-tac. Que me dá um pouco mais de segurança. Mas tem algumas pessoas que não gostam desse tic-tac. Que dizem que dá dor de cabeça e tudo mais. Então, tem a opção de comprar só aquele dente que enfia. Mas eu vou costurar esse tic-tac aqui. Que ele tem uns seis buraquinhos, ó. E tem seis buraquinhos. São três de cada lado. E aí, eu vou centralizar ele aqui. Vou colocar um aqui no meio. E dois em cada lateral. Vou centralizar ele aqui. E aí, eu costuro esse tic-tac, ó. E aí, vai tá pronta já a minha wig. Vou só cortar aqui umas pontas. Vou só endireitar uns fiozinhos aqui. Passar um pouquinho de creme. Dar uma boa finalizada desse cabelo. E eu volto pra mostrar pra vocês aqui. Como que ficou ela na minha cabeça. Então, amores. Voltei pra mostrar pra vocês como que vai ficar essa wig aqui na minha cabeça. Eu já prendi o meu cabelo aqui atrás. Deixei esse cabelinho aqui na frente. Que eu vou aproveitar. Que o meu cabelo tá bem escuro. Pra deixar o disfarce com essa wig. Que também tá preta. Igual ao meu cabelo. Então, resolvi deixar esse cabelinho aqui na frente. Pra fazer um disfarce. Aqui eu já usei uma pomadinha nele. E um gel. Que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Mas vamos lá pra colocar a nossa wig. Eu não abaixo a cabeça pra colocar a wig. Assim, coloco ela normal. Aqui tá o primeiro dente. Esse é o dente da frente. Então, eu vou pro dente do meio. Ó, vou aqui por trás. E aí, eu vou pegar esse cabelo aqui. Colocar pra frente. Pra não prender sem querer. E vou colocar aqui logo em seguida. Do meu cabelo. Logo aqui atrás. Vou fazer a mesma coisa dos dois lados. Pego o dentinho. Cadê o dente? Gente, perdi o dente. Achei. Vamos lá. Vou colocar o dente aqui no meio. Prendi o primeiro. Segundo dente. Faço a mesma coisa. Seguro esse cabelo aqui na frente. Vou segurar e vou colocar o dente. Vou puxar aqui a parte de trás. Pra encaixar. Então, vamos lá. Coloquei aqui na frente. Sem ajeitar quase nada. Vocês já vão ver que tá super natural. Eu só vou ajeitar aqui, ó. Tentar centralizar ela. E eu vou tentar misturar o meu cabelo com a wig. Eu não quero que fique dividido. Então, eu vou passando a mão. Colocando aqui por dentro. Vou tentar misturar. Pra unir o meu cabelo com a minha wig. Ficar o mais natural possível. Vou terminar de aparar as pontas aqui, ó. Vocês podem ver que as pontas estão bem tortinhas. Bem tortinhas, mas aí eu vou colocar ali na minha cabeça de boneca. E aí eu consigo aparar certinho. E é isso, gente. Aqui na frente, ó. Eu usei essa pomadinha aqui, ó. Da Ser Mulher. Não tô fazendo propaganda da Ser Mulher, tá? Foi só... Só tô mostrando pra vocês o que eu usei. E aqui, mais ou menos, na extensão dos fios. Um pouquinho pra trás. Eu usei essa pomada aqui. É pomada não. Ah, esse gel cola, ó. Lá do feirão dos cabelos. Usei aqui na extensão dos fios. Pra poder texturizar melhor. E eu prefiro usar o gel do que o creme. E posso também jogar o cabelo pra qualquer lado, ó. Sem preocupação de tá aparecendo alguma coisa. Vou precisar também fazer um penteadinho sem preso. Eu sei que eu vou conseguir fazer tranquilamente. E é isso, gente. Eu amo o resultado. E espero também que vocês tenham gostado. E que vocês consigam fazer na casa de vocês. Então, coloca nos comentários se você conseguiu fazer com as dicas aqui. E também se inscreve aí no canal. Pra me ajudar e pra você também ficar atento aos próximos vídeos aí. Tô gostando muito, muito de estar aqui com vocês. E espero que essa troca aí, nossa interação, só aumente. Só melhore daqui pra frente, tá bom? Um beijo no coração de vocês. E até o próximo.